Fazer uma nova cobrança em relação, vereadora, em relação ao piso da enfermagem. Esse tempo todinho, e até então, o governo municipal ainda não enviou essa matéria para a Câmara Municipal. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiras, estão esperando, são profissionais, está aí o piso, foi aprovado, tem recurso. E até então, o governo municipal ainda não enviou para essa casa a matéria para a gente que possa aqui apreciar e dar direito, de fato, a esses profissionais que tanto lutam pelo nosso povo. Então, se lutam pelo nosso povo, também vão lutar por eles, porque eles merecem, e está aí o piso, já é lei, já é realidade, então precisa que o governo possa encaminhar com urgência essa matéria, que desde então, que tem que ser, lógico, retroativo desde maio, que foi aprovado, sendo pago retroativo desde maio. Então, é uma fala que eu venho novamente cobrar aqui, que o prefeito, até através de ofício também, foi presente, que encaminhou o prefeito solicitando, cobrando, que envia essa matéria com urgência para quem possa apreciar nessa casa. Obrigado. Obrigado.